E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui na Barra de Santana, aliás, na Barragem do Itzique. Nosso querido Procópio Lucena se convidou para fazer uma visita aqui hoje. Isso é uma beleza, viu? Isso é uma das paisagens mais bonitas aqui da nossa região, do Ceridó. Imaginávamos chegar a essa situação, Procópio? A luta foi essa, né, Marcos? Ainda estamos em processo de conclusão. Mas essa parte física aqui praticamente está concluída, está a parte de acabamento. E certamente em 2021, em 2022, teremos essa barragem sangrando com a da escena mais bonita do Nordeste brasileiro. Essa barragem tem 1,8 km. Ela praticamente tem uma cheia de década milenar. Vai sangrar por cima aqui. Será a queda d'água mais bonita aqui do Nordeste. A Barragem do Itzique, ela vai ser uma das maiores barragens do estado? Não. Na verdade, a maior barragem do estado é Armando Ribeiro, com 2,4 bilhões. Depois já pude ir. Essa aqui é a terceira do Rio Grande do Norte, com 560 milhões, mas é a maior do aqui do Ceridó. Agora, mesmo sendo a terceira barragem, por que é que ela aqui chama mais atenção? Por que é que as atenções se voltam para o Itzique? Nós estamos aqui na bacia hidrográfica do Piancó, Piresa Sul. Uma bacia hidrográfica imensa, que enche a maior barragem do Rio Grande do Norte, que é a barragem de Armando Ribeiro. Aqui será uma barragem de passagem. A água toda vai passar por aqui. Toda a água da Paraíba, que vem da bacia do Piancó, Piresa Sul, é uma bacia de 43 mil quilômetros quadrados, que mora mais de um milhão e meio de pessoas. Então, toda a água vai passar aqui. Então, aqui é a porta de entrada da água que vier da Paraíba, dos grandes reservatórios, a transposição de São Francisco, o programa de integração de São Francisco, vai passar primeiro aqui. Portanto, essa barragem, se você tem uma ideia, tem aqui uma comporta de fundo, com 9 metros por segundo, e tem aqui uma comporta do programa de integração de São Francisco, com 50 metros por segundo. Portanto, é uma barragem de passagem, que vai cobrir 11 mil hectares de terra aqui para cima, chegando aqui em Jardim do Piranha, São Fernando e Jucuruto. Então, uma barragem imensa na sua magnitude. Relação de emprego e renda, Nova Barra de Santana vai ser uma nova vida. Relação de emprego e renda, piscicultura, agricultura, turismo aqui, certamente será muito forte aqui. Essa paisagem, você não encontra em lugar nenhum do mundo. Ninguém vai encontrar uma paisagem dessa, onde se mistura a vegetação arbustiva, com árvores, com pedras, com chique-chique, com cactáceos, com pedras. Porque isso é muito bonito, essas serras e esse entorno aqui. Isso aqui, quando estiver cheio d'água, essa montante aqui, e olhar para essa água e essa estrutura, você vai ficar apaixonado, porque não tem nada mais lindo do que o Nordeste e o Seneada. E com água dela. Água misturada com pedra, com vegetação, com chique-chique, com riachos, com rios. Meu amigo, isso aqui é a beleza única. O mundo vai se apaixonar por isso quando vem aqui. E lembrar, para quem está aí em casa nos assistindo, para você que está aí nos vendo aí nas redes sociais, isso aqui vai ser um mundão d'água, né, Procopio? Isso aqui é a montante. Olhando aqui para cima, isso aqui você vai ver só água. Essas pedras aqui, todas ficarão cobertas. Aqui nós estamos a uma altura quase de 40 metros aqui. Isso aqui tudo será coberto, todos. Então, teremos aqui, até Jardim Piranha, teremos aqui um mar de água. E aqui por trás, é a chamada Jusante, aqui atrás está Jucurutu. E aqui esse rio tem dois braços. Tem esse braço principal, esse que está com água que vocês estão vendo. E lá por trás tem um segundo braço, onde está aberta aquela passagem de água, para não cobrir as comunidades, enquanto não faz as casas do Norte para Santar. Portanto, isso aqui tudo será uma paisagem única. Nós vamos estar, essa mistura de água com vegetação, com pedra, com o bioma caatinga, com a nossa natureza linda, com a natureza diferente, que só tem aqui. Todo mundo inteiro, você não vai achar água igual a isso aqui, só tem aqui. A caatinga só tem aqui. E lembrar que a gente está tendo o privilégio hoje de andar aqui em cima da parede, mas quando isso aqui estiver sangrando, você tem que ter coragem para estar aqui, né? É, isso aqui terá uma série de restrições, terá todo um aparato de segurança, né, isso é necessário. Não é possível ficar as pessoas caminhando por aqui. Nós estamos aqui porque estamos aqui juntos com o movimento há muito tempo, acompanhando junto com a empresa, com a CMA, mas isso aqui é algo que precisa ter muito cuidado, é muito perigoso, é uma altura muito grande. E quando isso estiver transbordando ou sangrando, né, no popular, isso aqui ninguém vai poder estar aqui brincando, né? Isso aqui é um risco de... Veja que tem muita pedra, né? Tem muitas pedras, muitos lajeiros, né? E essa sanguínea será o tempo todo batendo em pé. Então o risco de vida aqui é muito grande e é preciso ter muito cuidado e muita segurança. Certamente terá. Procopa, a boa notícia é, depois de tantos esforços, né, de tantas lutas, a boa notícia é que é que parece que agora a obra realmente está avançando, tanto na parte física como na parte social, não é isso? É, a dinâmica da obra, ela é outra, né? Bem, logo que o governo atual assumiu, tivemos o secretário João Maria com o secretário da SEMAR, ele é um cilindroense, conhece bem de obra, a gente se viu, e houve todo um entendimento, né, de diálogo, inclusive, que ele fez um bom planejamento, esse planejamento está sendo cumprido, também teve o repasso de recursos federais, que foi muito importante, a partir das emendas parlamentares, da bancada parlamentar, foi muito importante esse dia de chegar, se está chegando, em tempo hábil, né, e a obra está avançando, tanto do ponto de vista social, a Nova Barra Santana está no rito como se viu já hoje, e a obra física está aqui praticamente concluída, depende de muito pouca coisa aqui, isso aqui, quase cinco meses, se tivesse que trabalhar intensamente só aqui, isso aqui estaria concluído, mas existe ainda, tem que esperar para poder fechar a Nova Barra Santana, fechar aqui a, essa, esse processo secundário, essa parte concreto, só pode ser fechado quando toda a população estiver nas suas casas, morando, e as agrovilhas também estiverem em curso, então, por enquanto, a gente está esperançoso, os diários estão acontecendo, algumas questões precisam ter mais rapidez, como é o caso das agrovilhas, por causa da supressão vegetal, mas isso tudo está sendo conversado, está planejado, está com orçamento previsto, e a gente espera que em 2022 isso aqui esteja concluído. Bacana, gente, vamos aqui continuar aqui o nosso passeio, na barragem Oiticica, estamos aqui hoje, já estivemos lá na Barra de Santana, ou seja, nós vamos mostrar também imagens lá do, é, do novo distrito, porque lá vai ser a nova Barra de Santana, é, lá vai ser uma nova cidade, inclusive, é, projetada, é, acho que tem muitas cidades aqui do nosso estado que não vai ter, vai chegar nem perto da beleza que vai ficar a nova Barra de Santana, né, e a gente está aqui também na parte física, que é justamente a parede, né. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para quem está, para que as pessoas possam entender, no caso, essa parede da barragem, ela vai ultrapassar aquele serrote ali, é? Por trás daquele serrote, você já tem aí aproximadamente, quase 3 quilômetros de parede, né, que não é de concreto, é uma parede de terra com enrocamento de pedra, porque lá é água morta, não é água que tem, que não tem, é água sem força, não tem correnteza, aqui não, aqui essa parede é toda de concreto, né. Então a parede de concreto se encerra naquele serrote? Encerra naquele serrote e lá naquele local lá, onde está o carro nós começando. Ali é o começo e ali é a parte de concreto. Mas por trás ainda tem, daqui você está vendo aquela ponta lá no final, né, ali tem um chicote de terra chamado auxiliar 2. Tem o auxiliar 1, pega lá no começo com terra, com enrocamento de pedra, e aqui tem auxiliar 2 que estão todos concluídos. E só falta concluir mesmo aqui, só aquela abertura que você está vendo daqui, que é o auxiliar 2, né, o rio auxiliar 2, que está aberto para poder segurar a água para não cobrir a comunidade do Barra de Santana. Se tudo transcorrer dentro do esperado, com quanto tempo vai estar tudo concluído? Olha, tem muitas repostas. Acho que é uma pergunta que todo mundo lhe faz, né? Mas a expectativa mesmo, do ponto de vista burocrático, é para estar concluído tudo agora em dezembro de 2021. Mas essa tese burocrática não dialoga com a tese real. Na minha visão do movimento que a gente tem acompanhado, isso aqui só vai dar tudo pronto em 2022. Com tudo, agrovila, física, social. Essa é a expectativa, né? A estrada de 130 quilômetros de estrada de contorno, todas as indenizações concluídas, as quatro agrovilhas prontas, a mobilização dos restos mortais do hospital atual para o novo hospital, todas as casas concluídas, essa parede física aqui praticamente já está concluída, mas todo o processo na nossa cabeça vai lá para 2022. Ok. Olha só a visão aqui, pessoal. Esse é o Rio Piranhas. Daqui a alguns meses, ou quem sabe daqui a alguns anos, isso aqui vai virar um mar d'água, né? e aí aqui vai virar um mar de salchão, né? E aí e aí e aí Obrigado.